Olá, bom dia! Trabalhadores nascidos em março já podem sacar o FGTS de até mil reais. PR Sustentável, o programa pretende incentivar gestores públicos do Palácio a utilizarem critérios de sustentabilidade nas atividades do dia a dia. E a movimentação de passageiros nos aeroportos do país dobrou em março. Quarta-feira, 4 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Trabalhadores nascidos em março recebem hoje o pagamento do saque extraordinário do FGTS no valor de até mil reais. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações pra gente. Glauco, bom dia pra você! Olá, Natália! Bom dia pra você, né? Bom dia a todos, é isso mesmo, né? E para receber, o trabalhador não precisa ir a uma agência da Caixa, né? Basta entrar no aplicativo do FGTS e lá inserir os dados pedidos, né? Tem direito ao saldo aqueles trabalhadores que têm saldo disponível em conta do fundo. O valor será depositado pela Caixa Econômica Federal na conta poupança digital, a mesma utilizado para pagamento de benefícios sociais e previdenciários, né? Isso só pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite, entre outros serviços, o pagamento de água, de contas de água, de luz e também compras virtuais. Os recursos estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro e, caso não sejam gastos, voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data com correção. A liberação dos recursos segue o mês de nascimento, em etapas, até o dia 15 de dezembro, quando receberão os nascidos em dezembro. Os próximos a receber serão os nascidos em abril, isso lá no dia 11 de maio. Segundo o governo, serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para 42 milhões de trabalhadores. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. E o INSS prorrogou o prazo para a realização de perícia médica com o uso da teleavaliação. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A avaliação remota foi inicialmente implantada como projeto piloto em algumas prefeituras em janeiro deste ano, com previsão de duração de 90 dias. A medida atende a um pedido do Tribunal de Contas da União e tem como objetivo agilizar os pedidos de perícia no INSS. E os trabalhadores cooperados na atividade de coleta e industrialização do lixo podem ter aposentadoria especial. O entendimento é do Ministério do Trabalho e Previdência. Há 15 anos, Dona Maria Antônia transforma em sustento o que muitos consideram lixo. Ela trabalha numa cooperativa de reciclagem e com 62 anos sonha com o momento de se aposentar. Ainda não tinha uns 15 anos, né? E como agora diminuiu, melhorou muito, 100%. Agora, outros catadores de materiais recicláveis também vão poder solicitar o benefício mais cedo. O Ministério do Trabalho e Previdência incluiu a categoria na lista de profissões que, por estarem expostas a produtos prejudiciais à saúde, tem direito à aposentadoria especial. Se reconhecer que aquela atividade, por ser mais penosa, por ser mais nociva, leva a uma perda de capacidade laborativa mais rápida, vai protegê-los e vai proteger também o interesse da sociedade. A partir de agora, quem está começando a atividade vai poder se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Os catadores já assegurados e que contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência em 2019 ganham uma regra de transição. Devem provar que é catador há 25 anos e a idade somada ao tempo de contribuição deve resultar em 86. Para entrar com pedido de aposentadoria especial, é preciso estar vinculado a uma cooperativa. A ideia é que a cooperativa se organize, a cooperativa faça, por exemplo, um checklist de documentos, mantenha isso controlado e instrua e auxilie o seu cooperado a como fazer o pedido formal. Na área da reciclagem, nós catadores, nós somos professor e aluno, né? Então essa aposentadoria é muito importante. Produtores rurais prejudicados pela seca ou estiagem poderão ter descontos nos financiamentos. A medida, autorizada pelo governo federal, beneficia 250 mil trabalhadores. A medida vai ajudar produtores rurais prejudicados pela seca ou estiagem em mais de 740 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O desconto de 35,2% vale para as parcelas das Operações de Crédito Rural do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com vencimento entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2022. As operações devem ter sido contratadas até o dia 31 de dezembro do ano passado, ser da modalidade de custeio ou investimento e estar em situação de adimplência ou regularizadas até 31 de julho deste ano. O produtor rural precisa também ter o registro de declaração de aptidão ao PRONAF ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O governo federal abriu um crédito extraordinário de 1,2 bilhão de reais para a concessão desses descontos. Essa foi uma medida solicitada pelo Ministério da Agricultura após visitar as regiões atingidas, ouvir o pleito do setor e fazer uma ampla negociação com a área econômica do governo. A medida deve beneficiar cerca de 250 mil produtores, entre eles o Wilson, que mora no interior de Pinhalzinho, em Santa Catarina, e teve a safra de milho bastante prejudicada pela estiagem. Já na safrinha do ano retrasado, já perdemos milho praticamente 50% da seca, e o último ano inteiro foi judiado, judiado, e assim decolher milho de 30 sacos por hectare, que no coxo das vacas não trata nada, tem que suplementar tudo. Socorro também para a Andrea e o Robertson, que tiveram que investir em ração para o rebanho depois que o pasto foi castigado pela seca. A gente teve que pegar dinheiro para comprar ração, e agora com esse abate a gente consegue não desanimar, continuar na nossa atividade, que é o leite. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou o edital que permite uma nova transação tributária para que contribuintes paguem seus débitos com a União. A estimativa do governo federal é receber pelo menos 120 bilhões de reais com os novos acordos. A meta é reduzir o número de processos com a solução das dívidas. A nova transação tributária é resultado de uma parceria entre a Procuradoria e a Receita Federal. A adesão pode ser feita até o dia 29 de julho pelo site que aparece aí na sua tela. A produção industrial registrou aumento de 0,3% na passagem de fevereiro para março. O dado é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é produção industrial. E o IBGE divulgou ontem o resultado da produção industrial do mês de março. E nós trouxemos uma arte para compartilhar com você, tele-espectador, feita pela nossa equipe de produção. E o que a nossa arte destacou, então, dessa nota, dessa pesquisa do IBGE? Primeiro foi o crescimento, que foi positivo em março, de 0,3% em relação a fevereiro. Também confirmando o crescimento que já havia ocorrido em fevereiro. E ele abrange pelo menos três das quatro categorias pesquisadas. Quais sejam bens de capital, bens de consumos duráveis e bens intermediários. Dentro desses, vamos dizer assim, desses grandes segmentos, alguns itens se destacaram em particular. E aí eu gostaria de destacar especialmente o caso de veículos, quando houve um crescimento, aí incluído também carrocerias, reboques, etc., que houve um crescimento de 6,9%, mostrando que ainda há uma demanda reprimida nesse segmento. Outros produtos químicos, cujo crescimento foi de 7,8%, bebidas com crescimento de 6,4% e equipamentos com 4,9%. E lembrando que, no caso de compra de equipamentos, de crescimento do segmento de equipamentos, é uma demonstração também de investimentos que estão voltando para o setor produtivo. Está certo? Isso faz com que no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em março, tenhamos chegado a algo em torno de 1,8%, o que também é bastante positivo. E só não é maior, porque no mês de janeiro, quando há a liberação dos trabalhadores, há férias coletivas em vários segmentos industriais, em várias empresas, isso acaba afetando o número. Se não fosse isso, se não fosse pelas férias coletivas, certamente esse número seria ainda maior. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. E o gasto de estrangeiros no Brasil cresceu 63% no primeiro bimestre do ano. A retomada de viagens internacionais segue rendendo bons resultados para o nosso país. Segundo dados do Banco Central, o gasto de turistas estrangeiros por aqui alcançou US$ 781 milhões em janeiro e fevereiro, na comparação com o mesmo bimestre de 2021. Nos primeiros dois meses deste ano, conforme o sistema de tráfego internacional da Polícia Federal, mais de 530 mil viajantes de outros países vieram ao Brasil. E em março, a movimentação de passageiros nos aeroportos do país dobrou. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 6 milhões e 400 mil pessoas viajaram em voos nacionais. O número representa o dobro de viajantes registrados no mesmo período do ano passado e é 16% maior do que no mês anterior, quando 5 milhões e meio de pessoas passaram pelos aeroportos do país. Entre os mais movimentados, os terminais de Guarulhos e de Viracopos. A Itapemirim Transportes Aéreos será de pagar uma multa de R$ 3 milhões por cancelamento de voos em dezembro do ano passado. A decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, se deu pela falha na prestação de serviço, como a suspensão de voos e falta de assistência. Em dezembro do ano passado, a Itapemirim suspendeu as operações no Brasil, cancelou 514 voos e deixou milhares de pessoas prejudicadas. A empresa tem 30 dias para efetuar o pagamento e ainda pode recorrer da multa. Uma gestão sustentável a partir da integração social, ambiental e econômica. É o programa PR Sustentável, que pretende incentivar gestores públicos a utilizarem critérios de sustentabilidade nas atividades do dia a dia. O IP, um dos símbolos do Cerrado e de Brasília, foi escolhido no projeto de replantio do Palácio do Planalto. Na área, foram plantadas 300 mudas. A ação faz parte do programa Planalto Sustentável. Também foi criado um poço artesiano, que bombeia a água para irrigar e limpar os jardins do Palácio. Deixa de ser utilizado água potável para esse fim, tudo isso com autorização da DASA. Usa a água não potável para fazer a limpeza nas instalações externas do Palácio do Planalto e da irrigação da sua jardinagem. Ela vem, na verdade, propiciando uma redução de consumo, uma economia na ordem de quase 900 mil por ano. O programa também prevê a contratação de uma empresa para fazer o gerenciamento de resíduos sólidos. A importância do plano de gerenciamento de resíduos sólidos se deve à amplitude dos danos que o descarte incorreto do lixo pode causar para o meio ambiente e a própria saúde humana. Desta forma, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos proporcionará uma gestão mais precisa e eficiente dos resíduos gerados e descartados na Presidência da República. As lâmpadas de LED, que consomem menos energia e têm durabilidade maior, também vão ser instaladas em todo o Palácio. Esse é um processo gradual, mas aqui neste corredor, que é usado para exposições, por exemplo, ele já foi concluído. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, com isso, a expectativa é reduzir o consumo de energia elétrica e economizar. Para o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, o programa vai além das ações propostas. Ele vai, na consciência coletiva, no trabalho diário de cada servidor, no cuidado, na transformação digital, evitando cada vez mais o uso de papel para impressão. Ele deve ser desenvolvido ao longo do tempo, para que com essas ações nós procuremos ser cada vez mais sustentáveis no uso e reuso de bens tirados da natureza, como a água e outros itens. O governo autorizou o envio da Força Nacional para a Reserva Indígena Paracanã, no Pará. Esses militares vão atuar na segurança e preservação da ordem pública por 15 dias em trabalho conjunto com os outros órgãos de segurança estaduais. A decisão foi tomada depois que a Polícia Federal encontrou, no fim de semana, os corpos de três homens nessa Reserva Indígena, que fica na região leste do estado, perto do município de Novo Repartimento. A Polícia Federal trabalha na investigação para identificar os autores e a causa das mortes. Exames periciais estão sendo realizados. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto